A segunda reportagem da série sobre a Semana Nacional do Trânsito, vamos contar pessoal a história de uma família que perdeu um jovem de 18 anos ao ser atropelado na avenida Leste-Oeste. Ele estava de bicicleta e voltava para casa no momento do acidente. O motorista não teria prestado socorro e teria ainda confessado estar bêbado. João tinha 18 anos. Era uma pessoa tranquila, muito querido pelos amigos e pela família. Amava desenhar e já se preparava para tentar uma vaga em uma faculdade. Tinha feito o Enem, mas morreu antes de saber a nota do exame. São João, ele partia para o lado do desenho, aí do lado da mecânica, aí sempre era uma coisa diferente, né? Tanto que ele ainda estava se descobrindo. Quando aconteceu o acidente, ele tinha feito um pouco antes as provas para as faculdades, ele tinha feito o Enem, ele nem sabia, né? Enquanto ele estava na cama lá da UTI, a gente acessou, viu a nota dele, falou para ele lá, né? Para ele se recuperar, você foi bem, você tirou uma nota boa, você vai poder entrar na faculdade. O futuro de João foi interrompido no dia 22 de janeiro de 2017. Bibiana, a irmã de João, conta que no dia anterior, ele dormiu na casa de um amigo, depois de frequentar o grupo de jovens. No dia seguinte, ia jogar vôlei. Precisou voltar para casa para buscar a rede. Saiu de bicicleta e sumiu. Os amigos e a família começaram a procurá-lo. Ninguém sabia do paradeiro do jovem, que na época morava com a tia. E a minha tia estava saindo para ir para a missa, né? E daí ela falou, não, eu vou procurar. E ela fez todos os caminhos possíveis e impossíveis que ele pudesse ter feito, né? Entre a casa do amigo até a casa dela e não achou. E daí foi quando começamos a ligar, né? Para bombeiro, para polícia, para saber. Quando foi ligado para o corpo de bombeiro, foi dado a descrição. Ele era um menino muito alto. João Pedro tinha mais de 1,80 de altura, né? E daí foi dito que tinha acontecido um acidente próximo ao terminal ali, né? Toda a descrição batia com o João Pedro. E que ele estava na Santa Casa. João foi atropelado na Avenida Leste-Oeste, próximo ao sinaleiro que dá acesso ao Jardim do Sol. Foi encaminhado à Santa Casa. Devido à gravidade dos ferimentos, ficou na UTI. Por meio de grupos de WhatsApp conhecidos, a família descobriu que o jovem tinha sido atingido por um vectra branco. Também conseguiu o endereço do condutor, que foi preso em flagrante pela polícia poucas horas depois do atropelamento. O motorista, que não prestou socorro à vítima, teria confessado que estava bêbado. E confessou ali, tanto ali quanto na delegacia, que ele tinha ingerido vários litros de pinga. E que ele não sabia o que ele tinha batido. Aí ele primeiro falou que era uma lata de lixo, depois ele falou que era numa árvore. Aí no depoimento dele, no julgamento, ele mudou a versão, ele disse que ele não tinha bebido. João ficou nove dias internado na UTI e morreu em decorrência de um traumatismo crâniano. O motorista chegou a ficar três dias preso. Depois respondeu ao processo em liberdade com tornozeleira eletrônica. Ele mudou a versão em juízo. Ao final, foi condenado a pagar cestas básicas. Decisão que gerou revolta. E tinha tudo para ele ser julgado, condenado e preso. Você bebe, você vai dirigir, você mata uma pessoa e você não é um assassino? Isso não é um crime? Como é que você... Então isso nos dá direito a qualquer pessoa de nos embriagar, pegar um carro. Se eu odeio uma pessoa, vou matar ela. Ah, eu estava bêbado, então está tudo certo. Eu entro na lei do crime de trânsito e eu não vou ser penalizada, eu não vou ser culpada, eu não vou ser responsabilizada pela aquela vida que eu tirei. Por orientação do advogado, a família decidiu não recorrer da decisão. Mas o sentimento que ficou foi de impunidade. João é mais uma vítima da combinação perigosa entre bebida alcoólica e direção. Desde 2008, o Código de Trânsito Brasileiro tem a Lei Seca, que estabelece limite zero para o consumo de bebidas alcoólicas por motoristas. Se desrespeitada, a punição é multa de aproximadamente 3 mil reais, infração gravíssima e também suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Mesmo com leis mais severas, a Polícia Rodoviária Federal registrou em 2020 mais de 5 mil acidentes por embriaguez e só entre janeiro e maio de 2021 foram mais de 1.700. O local onde João foi morto hoje tem uma ciclovia. Apesar de considerar que os ciclistas estão mais vulneráveis no trânsito, Bibiana acredita que é preciso uma mudança de comportamento das pessoas na direção. Precisa ser muito avaliado e ele precisa de reformas emergenciais, tanto nas leis quanto no comportamento. Isso não é só leis, isso também vem da pessoa, né? Mudar e fazer o certo. Porque hoje eu estou de motorista, amanhã eu posso estar de ciclista, posso estar de pedestre. Ninguém entende isso. Música 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 Obrigado.